Sem vírgula nenhuma. Oi, como você tá? Interrogação. Quem não estiver entendendo, anote aí. Oi, sem vírgula. Sem nada. Desculpa, só com a interrogação. Oi, tudo junto. Oi, como você tá? É uma coisa. Agora, oi, como você, vírgula, tá? É outra coisa. É outra coisa. Ou seja, por causa de uma vírgula, você pode ficar em apuros. Sim, muitos apuros. Mas o oi, como você tá? Sem nada, ela entende. Depende, né, gente? Depende. Aí entra a ambiguidade e a maldade de cada um. E você sabe que a leitura de WhatsApp tem um veneno gigante, né? Olha, é. Outra coisa que é uma desgraça no WhatsApp é a abreviatura de palavra, né? Nossa senhora. É PV, é P. Os negos mandam todo dia. Ah, não sei o que é PKP. O cara, o que é isso, cara? Não sei. E o não, que eles escrevem? N, A, 1, M. Não. Não é mais só escrever não? Mais fácil, menos letra. Não consigo entender. Mas é não. Exatamente, que loucura. Isso é uma desgraça. É. Ah, mas eu tenho preguiça de botar tia no celular, eu confesso, confesso. Eu também. Eu tenho toque, eu preciso colocar. Não, mas aí é a sua obrigação, né? Você é uma pessoa, caralho, é outro nível, né? É igual a personal trainer, tem que estar em dia, né? Tem que estar trincada. Só falta você que dá uma criticada na turma, não botar o bagulho, né? É, é igual, um dia desse eu tava entrevistando um médico. Aí, ó, eu tava. Existe também a questão de jornalismo. Mas tudo bem, mas eu estava. É, porque se a gente falar de forma correta o tempo inteiro, ninguém vai suportar a gente, porque vai ficar muito falso. Porque não vamos tentar ao máximo dizer todas as palavras, malbuciando-as. Mas você não bate papo, você manda aí, Otávio, é um puta erro? Não, não, não. O erro é o pra mim fazer. Sim. É o nós vai. A gente foi, a gente foi. É, não, a gente foi, tá certo. Nós veve. Nós veve, é. Mas também nós veve é da época do onça, né, meu? Mas eu estava entrevistando um médico um dia desses e aí eu falei com ele. Eu falei, gente, onde já se viu o nutricionista gorda? Não, mas é, gente, não pode ter. Eu tô errada. Tá certo. Ela é a boa, porque ela experimenta de tudo, porra. Você que não interpretou da melhor, mas... É. Não, Bola. Olha, Dendi. Ela tem propriedade disso. Não, mas eu acho que ela tem razão, hein. Ué, onde se viu? Eu não acho. Era igual o pai do brother mesmo, puta pneumologista, dava umas puta palestras e ia embora sem de um cigarro. Aí, não dá pra... O dentista com o dente amarelo. É.